Música 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 oi se passaste? sim oi a para cá Alguém! Aparra! Quando eu saquei... Poder entrar cinco minutos para começar a mesa. Por isso, quando eu assisti a banda que estava vindo por aqui, eu disse, sigo, sigo, porque... A mesa é para começar. A mesa é para começar. Sim, sube aí. Selva!